Cleitinho na cobrança, autorizado o juiz, Cleitinho fez o lançamento lá na área, nas mãos do goleirão Léo Já vai tentar se puxar de contra-ataque o Léo, fez o lançamento, moveu pro Tales Calcinha, tá dentro da área Pode fazer o cruzamento lá no segundo pau, pro Romário, ajeitou, vindo o reto de cabeça pro François, olha o gol! 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 É do Iguardum! De bola pode chegar, pode fazer o cruzamento, domina o Artuzinho, o cruzamento pro Itamar, nas mãos do goleirão Léo Pega mais um, goleirão Léo já sai jogando com o número lá com o Romário Becker, Romário Becker, a marcação dele o Matheus Carioca Fez a batida o Romário Becker nas mãos do goleirão André, sem perigo algum pro goleirão Aqui o Artuzinho é bom de bola na marcação dele, o Tales Calcinha, deixou com o Neto Recife, Neto Recife bateu pro gol, bateu pra fora Tivo de meta pro goleirão Léo Cobrara Elivelto, Elivelto matou no peito, fez o domínio, vai chegando na linha de fundo, Elivelto fez o cruzamento pro Romário, olha o gol! Gol! É do Iguardum, é dele! Romário Becker pode chegar na linha de fundo, começou atrás com o Bruno Cara, Bruno Cara pode bater pro gol, bateu, bateu pra fora, tiro de meta pro goleirão André, completa Fernanda Alves É o Artuzinho, bota no bico da chuteira, bola pro Neto Recife, tá dentro da área, pode pintar o gol do Crato, bateu Neto Recife, bateu mal, bateu pra fora, tá caído lá, tá pedindo pênalti, não deu nada do jogo Lace lá pro Elivelto, Elivelto fez o passe em profundidade pro França, dominou, chegou, vê a passagem do Elivelto, pode fazer o cruzamento na área, bola buscando o Romário, o cabeceiro do Romário, no gol! Gol! Lançamento lá buscando o Elivelto, Elivelto fez o passe pro Otacílio Marques, devolveu no Elivelto, olha a batida no Elivelto, bateu pra fora Tiro de meta pra equipe do Crato Um pequeno em profundidade pro Romulo, Romulo fez o lançamento lá no segundo pau, olha o gol do Bacurau, furou! O que que eu vou dizer lá em casa, Bacurau? O Xavier já tá lá pronto pra fazer a cobrança, autorizou o William Ferreira, lançamento lá no meio da área, melhor pro zagueiro, Marconde número 4 Cabeceiro buscando o França, quem sabe o contra-ataque, olhou, procura com quem jogar, tocou pro Romulo lá na ponta direita Romulo, fez o domínio, fez o giro, tentou, batendo o gol, bateu fraquinho nas mãos do goleirão Léo Que dominou Lá vem a equipe do Crato, Suquita vai chegar ali de fundo, é perigo, Suquita fez o cruzamento, saiu com o bolo e tudo, tiro de meta pra equipe do Iguatú 9 minutos, que é jogo a equipe do Iguatú, bola pro Leandrinho lá dentro da área, é perigo, Leandrinho, olha a batida, bateu em cima do Natan, escanteu pra equipe do Iguatú O gol fez o lançamento lá pro Marconi, belíssima virada de jogo, olha o Marconi, bateu pro gol, tentou surpreender o goleirão André Bateu pra fora, tiro de meta pra equipe do Crato Esse lançamento lá, o André buscando o Daxon pra ninguém, Bacurau na briga, recuperou o Daxon, pode bater no gol Daxon, olha a batida Goleirão André Goleirão André Goleirão André É do Crato